Conta-se que Paganini era um grande violinista. Alguns diziam que ele era meio estranho e outros diziam que ele era absolutamente sobrenatural. As notas mágicas que saíam do seu violino tinham um som diferente, por isso ninguém jamais queria perder a oportunidade de ver um espetáculo seu. Certa noite, o palco de um grande auditório estava repleto de admiradores preparados para recebê-lo. A orquestra entrou e foi aplaudida. O maestro entrou e foi ovacionado. Mas quando a figura de Paganini surgiu triunfante, o público delirou. Paganini colocou seu violino no ombro e o que se assistiu a seguir foi indescritível. Breves e semibreves, fusas e semifusas, colcheias e semicolcheias pareciam ter asas e voar com o toque daqueles dedos encantados. De repente, um som estranho interrompeu o devaneio da plateia. Uma das cordas do violino de Paganini arrebentou. O maestro parou, a orquestra parou e o público parou. Mas Paganini não parou. Olhando para a sua partitura, ele continuou a tirar sons deliciosos de um violino com apenas três cordas. O maestro e a orquestra empolgados voltaram a tocar. Mal o público se acalmou e, de repente, um outro som perturbador derrubou a atenção dos assistentes. Outra corda do violino de Paganini se rompeu. O maestro parou de novo, a orquestra parou de novo, mas Paganini não parou. Como se nada tivesse acontecido, ele esqueceu as dificuldades e avançou, tirando sons incríveis daquelas duas cordas. O maestro e a orquestra, impressionados, voltaram a tocar. Mas o público não poderia imaginar o que aconteceria a seguir. Todas as pessoas ficaram pasmas e gritaram um óh que ecoou por todo o espaço daquele auditório quando uma terceira corda do violino de Paganini arrebentou. O maestro parou, a orquestra parou, a respiração do público parou. Mas Paganini não parou. Como se fosse um contorcionista musical, ele tirou todos os sons da única corda que sobrara, daquele violino destruído. Nenhuma nota foi esquecida. O maestro, empolgado, se animou, a orquestra se motivou e o público partiu do silêncio para a euforia, da inércia para o delírio. Paganini atingiu a glória e seu nome correu através do tempo. Ele não é apenas um violinista genial. É o símbolo do profissional que continua mesmo diante do impossível. Pense nisso e não desista jamais, mesmo com todas as dificuldades que se apresentarem à sua vida.